Gravando Uma cidade perdida foi encontrada pelo espaço Uma muralha de 9 metros foi encontrada junto com a cidade que se chama Ubar Um fazendeiro coescava uma pedra e achou várias coisas nesse local Com civilizações antigas de animais Foram encontradas uma estrutura enterrada em forma de terra e vulcão de sacrifício Ok Pronto Algum desenho? Segura E aí quando ela foi encontrada e quando ela teve um rio que passava por cima dela E quando o rio secou, destruiu Certo, a cidade, qual era a cidade? É Ubar Ubar E aí o que foi que aconteceu com a cidade de Ubar? Ela foi destruída por causa do rio Ótimo O rio que passava por baixo da cidade E secou Secou Aí abriu um buraco e não cai Ok Então a cidade de Ubar, a cidade perdida, é uma civilização muito antiga, né? Ok Muito obrigado Obrigado